Olá, eu sou a professora Ternando e vou lecionar a disciplina de Língua Portuguesa do segundo ano do Colégio Emaús. Então, vamos lá. As orientações vocês já conhecem, né? Vamos seguir aí, conforme o combinado. Na última aula, nós fizemos uma revisão sobre os conteúdos que irão cair na prova e foi deixado aí uma atividade para vocês fazerem por e-mail. Então, eu acredito que você acessou, retirou a sua atividade e agora nós vamos corrigir, tá bom? Espero que você tenha feito com muita atenção aí, ó. Número 1. Sinônimos e antônimos. Antônimo é o contrário de alguma coisa. Exemplo. Antônimo de bonito é feio. Sinônimo é o mesmo que alguma coisa. Exemplo. Sinônimo de bonito é lindo. Então, aí, só para confirmar o que nós já falamos, né? Sinônimo é a mesma coisa de dizer, é a mesma falar. É uma palavra diferente que tem o mesmo significado. Bonito e lindo tem o mesmo significado, só que são palavras diferentes. E antônimo bonito e feio são palavras diferentes com diferentes significados. Então, nós usamos sinônimos sempre para as mesmas palavras com os mesmos significados, né? Palavras diferentes com os mesmos significados. E antônimos, palavras diferentes com diferentes significados, ok? Dê o sinônimo usando as palavras do retângulo. Aí, nas palavras do retângulo, nós temos alegre, bicho, alimento, lindo, morada, enorme, inteligente, enxergar, automóvel e pessoa. Então, nós temos aí, ó. De bonito, quer dizer, de lindo, né? Que é o que está escrito lá no retângulo. É bonito, tá? E as duas têm o mesmo significado, que eu chego, eu troquei elas aí. Mas, elas têm o mesmo sentido. Grande, enorme. Casa. É a mesma coisa de dizer, eu tenho uma casa, eu tenho uma morada, tá? Gente, pessoa. Feliz, alegre. Esperto, inteligente. Animal, bicho. Carro, automóvel. Olhar, enxergar. Comida, alimento. Então, aí, nós falamos palavras que têm o mesmo significado, mas que são palavras diferentes. Agora, número dois. Reescreva a frase substituindo a palavra sublinhada por seu antônimo. Então, aí, na letra A, nós temos um exemplo que ficou aí pra vocês. O caçador é muito corajoso. Então, aí, o caçador é muito medroso. Olha como que o antônimo muda mesmo o sentido da frase. O caçador, ele deixou de ser corajoso pra ser medroso. Por quê? Porque é antônimo, é algo diferente. Letra B, ó. Gosto de café bem forte. Gosto de café bem fraco. Viu como que muda o sentido? A seleção do Brasil poderá perder o jogo. A seleção do Brasil poderá ganhar o jogo. Aí, o antônimo mudou pra um sentido muito melhor, não é verdade? Nós, como brasileiros, estamos aqui torcendo. Nós queremos que ele ganhe. Letra D. Então, aí, mudou também o sentido, não é? Letra E. Devemos deixar as luzes sempre acesas durante o dia. Aí, com o antônimo, devemos deixar as luzes sempre acesas durante a noite. Então, à noite, nós devemos deixar as luzes acesas, não é verdade? Então, vamos lá. Número 3. Aí, tá escrito assim. Número 1 a 5, classificando os sinômes e o antônimo das palavras em destaque. Número 1, diferente. Número 2, apreensiva. Número 3, divertida. Número 4, organizada. E número 5, interessante. Então, vamos lá. Número 1, diferente. Então, o que é sinônimo diferente? Sinônimo diferente é divergente. Antônimo de diferente é igual. Ok? Sinônimo de apreensiva, número 2. Apreensiva. Apreensiva é preocupada. É a mesma coisa dizer, ah, estou tão apreensiva, ah, estou tão preocupada. É a mesma coisa. E o antônimo é tranquila. Ah, hoje eu estou tão tranquila. Ok? Número 3, divertida. O sinônimo de divertida é alegre. E o antônimo é triste. Ok? Número 4, organizada. O sinônimo de organizada é metódica, que tem o mesmo significado. Tá? E o antônimo é desorganizada. E o número 5, interessante. Interessante. Isso mesmo. Agradável. Então, aquela pessoa, ela é interessante, ela é agradável. E o antônimo é, aquela pessoa é desinteressante. Não gostei, achei ela desinteressante. Entenderam? É assim que funcionam os sinônimos e o antônimo. Ficou bem claro aí? Eu acredito que sim. Você tenha... É acertado tudinho. Acredito que você tenha pegado o que é sinônimo e o antônimo. Aí, nas classificações das palavras, tem um quadro aí. Nós vamos classificar as palavras aí. Palavras monicílabas, palavras discílabas, palavras tricílabas e palavras policílabas. Então, vocês pegaram essas palavras aí e classificaram elas. Vamos começar com as primeiras palavras monossílabas. Palavras monossílabas. Palavras monossílabas são palavras que têm uma sílaba. Que quando eu vou separar, ela não se separa. Ela permanece junta. Então, aí nós temos a palavra mar, a palavra bom, a palavra trem, mel e pé. São as palavras que eu encontrei aí nesse quadro com uma sílaba. Palavras de sílabas são palavras com duas sílabas. Então, as palavras de sílabas do quadro eram as palavras doce, sabão, fubá, dedo, milho, casa, pato, perna, lápis e mole. Então, aí são palavras de sílabas que possuem duas sílabas. Palavras tricílabas, com três sílabas, são as palavras. Caminhão, banana, sorvete, tucano, borracha, cabide, cebola, mosquito, peteca, cachorro, caroço, caderno, pimenta, mangueira. Então, essas são as palavras que eu encontrei com três sílabas, palavras tricílabas. E aí, por último, nós temos palavras polissílabas. Eu só encontrei uma palavra lá, polissílaba, a palavra hipopótamo, ok? Conferiu aí? Tá certinho junto com o seu? Conseguiu fazer direitinho? Então, ainda continuando sobre as classificações das sílabas, né? Separe em sílabas as palavras e classifique. Tá pedindo no número cinco, classifique-as. Aí, o primeiro desenho lá era a palavra abacate. Aí, eu separei em sílaba, ó. Abacate. E classifiquei como uma palavra polissílaba, porque é uma palavra com quatro sílabas, ok? O segundo desenho ali é a palavra boné. Boné. Separei ela duas vezes, então ela é uma palavra de sílaba, ok? O terceiro desenho aí é a palavra picolé. Picolé. Separei ela em três pedacinhos, ela é uma palavra trisílaba, ok? Embaixo tem a palavra ferro. Ferro é uma palavra de sílaba, porque ela tem duas sílabas. E também, você lembrou daquela regrinha, que quando existe uma palavra assim, com R, R, S, S, nós não podemos deixar elas na mesma sílaba, nós temos que separar. Então, aí a gente separou o R do R. Aí ficou ferro, ok? Então, separado cada um na sua sílaba. Elefante. Elefante. É uma palavra policílaba, que possui quatro sílabas. E nós temos a palavra abacaxi. Abacaxi. Também é uma palavra policílaba, com quatro sílabas. E ao lado do abacaxi, nós temos o quê? Uma janela. Janela. Janela é uma palavra trisílaba. E embaixo, nós temos um nó. Nó. Nó é o Fabro, minha boca, para falar uma vez. Então, é uma palavra monicílaba. E por último, nós temos uma pata. Pata. É uma palavra de sílaba, ok? Então, acredito que tenha ficado bem claro aí. Para vocês, o que são palavras monicílabas, discílabas, trisílabas e policílabas. Ok? Então, vamos lá. Número seis. Leia as palavras abaixo e em seguida escreva no quadro. As palavras observando as sílabas indicadas. Então, nós temos as palavras aí. Quadro. Quati. Quilo. Queijo. Caqui. Querezone. Querezone. Macaquinho. Quarenta. Aquarela. Quibe. Pequenique. Quinto. Periquito. Pequeno. E quente. Todas elas possuem que o que o a, que o é e que o i. Ok? Então, nós temos aí. Com o que o a, nós temos as palavras quadro, quati, quarenta, aquarela. Ok? Com o que o e, nós temos as palavras queijo, querezone, pequenique, pequeno e quente. E com o que o i, nós temos quilo, caqui, macaquinho, quibe, quinto, periquito. Então, eu acredito que você tenha acertado. Foi bem facinha essa, não foi? Então, essa daí só para você separar. Aí, cada um na sua conquista e pede, tá bom? E agora, ó, vamos lembrar. Antes, o m vem antes do p e do b. Complete, marca um x na letra correta e escreve a palavra, tá bom? Ó, aí tem a palavra sem o m, sem o n, você ia completar. Então, aí a primeira palavra é a palavra embora. Então, você tinha que ter marcado com x na letra m, ok? A segunda palavra é a segunda, é a palavra homem, também com a letra m. A terceira palavra é a palavra então. Então, você tinha que completar com a letra n. A outra palavra era a palavra arquibancada. Então, você tinha que completar com a letra n. A próxima palavra é a palavra empada. Você tinha que completar com a letra m. A próxima é a palavra bastante. Então, você tinha que completar com a letra n. A outra palavra é a palavra compromisso, que você tinha que completar com a letra m também. A próxima palavra é a palavra contratar, com a letra n. A próxima palavra é a palavra empresa, com a letra m. A outra é a palavra trânsito, também com a letra n. E por último, a palavra também, que você tinha que completar com a letra m. Observando as regras de P e B, acredita que você tenha acertado aí também, ok? E aí, circule os dígrafos representados nas palavras abaixo. Então, o que eu fiz aí? Não tinha como eu circular? Eu grifei, deixei de vermelhinho, tá vendo? O dígrafo do Pinho, da Bolha, Minha, Galho, Tinha, Calha, Ficha, Sonho, Chapa, Cacho, Filha e Telha. Os dígrafos aí são NH, LH e CH, ok? Então, vocês tinham que, no número 9, escolher três palavras lá em cima e procurar no dicionário. Então, eu escolhi a palavra Pinho, que significa gênero de árvore pinheiro, madeira dessa árvore, ok? Escolhi também a palavra Calha, que significa cano aberto na parte superior, assemelhada a um sulco, feito de matérias diversas, cobre, zinco e etc. Serve para escoar águas fluviais, tá? Que caem sobre o telhado. A Calha normalmente fica no cantinho da casa, que serve para a água não ficar parada no telhado. Ela escorre, desce e assim vai embora quando acontece de chover, ok? Sonho, ato ou feito de sonhar. Conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam na mente durante o sono. Então, foram essas palavras que eu escolhi. Espero que você também tenha escolhido aí três palavras legais, bacana. Eu gosto muito daquele dicionário que a gente tem na mão, porque nós podemos folhear. Ele é, para mim, é o melhor, tá? Então, quando você for pesquisar assim, tiver alguma coisa no dicionário, eu sugiro que você pegue ele, pegue o impresso, ao invés de olhar na internet, que é muito mais fácil, né? A gente só digita lá e vê. Mas procurando nesse dicionário aí, ele é mais gostoso de fazer e ele nos possibilita mais coisas de ver, de acompanhar, de procurar, né? De procurar as três primeiras letras aí no dicionário, tá? Então, eu sempre sugiro a vocês usarem esse dicionário impresso, ok? E aí, no número 9, estava escrito assim. Escreva três palavras com dígrafo. Aí, os dígrafos estão aí representados abaixo. CH, LH e NH. Eu escrevi para CH. Cachorro, chácara e chuva. Para LH, eu escrevi coelho, malhada, colher. Para NH, eu escrevi pinheiro, pintinho, carminha. Ok? Você conseguiu escrever aí alguma palavra igual a minha ou ficou toda diferente? Acredito que você tenha escrito aí palavras diferentes, né? Porque nós somos pessoas diferentes e cada um pensou em alguma coisa. Mas se tiver alguma parecida, ótimo também, tá bom? Número 10. Escreva três palavras que iniciam com a letra H. Depois, escreva qual foi o som da letra H pronunciada nas palavras. Então, eu escrevi a palavra homem, habilidade e hoje. Todas elas começam com a letra H. Aí, a minha resposta foi, ó. A letra H em todas as palavras acima representa um som mudo. Então, nós sabemos que a letra H, ela não possui som. Ela só tem som diferente quando se junta com uma outra consoante, formando um dígrafo. Ok? Isso daí foi a minha resposta. Número 11. Tá escrito aí, ó. Complete o quadro abaixo, marcando G, G com J, G com G, tá? Então, tem as palavras, tem, pra marcar com X aí. A primeira palavra é a palavra religião, que nós completamos com G, G com I. Ok? Marco o X aí. A segunda palavra é a palavra ginástica. Também completamos com G, G com I. A terceira palavra é a palavra jiboia. Nós completamos com J, I. A outra palavra é a palavra tigela, G com E. A outra palavra é a palavra acarajé, Acarajé, J com E. A próxima palavra é a palavra genipapo, também J com E. E aí nós temos a palavra geladeira, G com E. Ferruagem, G com E. Girassol, completamos com G com I. Hoje, J com E. Geleia, G com E. Geleia, G com E. Gemada, G com E. Ok? Então, aí foi algumas palavras com G, que nós utilizamos G e algumas palavras nós utilizamos a letra J. Então, aí vai ficar para vocês a missão de estudar bastante para avaliação, tá bom? Na hora da avaliação, não precisa ter pressa. Faça com bastante atenção. Presta bem atenção. Lembra do que nós falamos aqui nas nossas videoaulas. Lembra das coisas que você anotou, das coisas que estão no livro. Vai lá, estuda bastante para você arrasar nessa avaliação. Conto com você e acredito em você. Ok? Então, até a nossa próxima videoaula. Lembre-se, juntos... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho